Graças a Deus por isso. Salve, salve, muito boa noite. Graças a Deus. Salve, meu filho. Salve, boa noite, Pai Joaquim. Tudo bem? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Se a Nossa Senhora da Conceição, Nosso Senhor Jesus Cristo, já pensou esse trabalho, né? Graças a Deus. Se a linha de preto velho das almas, salve, salve as almas, salve o Orimar, salve todas as manas que respondem, né? Que sim, é muita gente, né? Que bom que o senhor pôde vir falar com a gente. Sim, sim, pô. Deixa eu falar um pouquinho, né? Fim, a Kavira quer falar tudo. Pai Joaquim, antes de nós começarmos a fazer as perguntas, de começarmos a desenvolver essa conversa, o senhor quer dar uma mensagem inicial para as pessoas que vão ouvir o senhor? Calma aí, só um minuto, filho. Você vai acender o... esse pito aqui? Vamos defumar um pouquinho, xixá. essa volta aqui, que tá aqui. Né, enfim, esse velho não tem também, assim, muita mensagem pra falar, não? Porque se tiver mais de escutar o que os filhos falam. Só quando é uma coisa, assim, que tá pra direto, né? Mas como assim, tá falando com muita gente? Se... O certo é a gente escutar, né? Pra saber o que que se pode ajudar. Mas como a gente vai falar pra muita gente? É pedir pros filhos... Se amar mais. Se conhecer mais. Os filhos se... Se aceitar mais. Se cobrar menos. Se parar de... Se julgar. E se dar valor. Por causa do... De um outro, assim, sabe? De um padrão. De uma comparação. E aí fica se martirizando. Fica se... Perjudicando. Porque se quer ser uma coisa que não nasceu pra ser, sabe? Esse é o grande sofrimento do ser humano. Vocês se querem ser uma coisa que vocês não nasceram pra ser. Quando se quer ver a fala de colação. É a real essência de vocês. É a natureza de vocês. Se mesmo que fosse dentro dessa dualidade considerada ruim. No caso de uma pessoa que faixa um mal, né? Mas é a realidade de vocês. Aceite isso. E se incomodar, mude. Porque se achar a real mudança... Quando não começar a doer, né? Quando doer lá no mais íntimo. Aí se vai ter a abertura da real mudança. Porque se quando a dor de mudar... For menor do que a dor de permanecer no erro... É que você vai estar preparado pra mudar. Arriscar o novo desconhecido. E tocar esse medo pelo esse novo... Pela fé. O medo surge quando se... Você bate de frente com a possibilidade da liberdade. Sabia disso? É porque seria o desconhecido, como o senhor falou, o novo. Sim, é o novo. Sim, o medo do novo é normal. Porque é desconhecido e vocês ficam apegados às coisas conhecidas... Por costumes. Vamos dizer assim... Por... Não arriscar. A verdade, filho, acho que é se fechar pra vida, né? Uhum. Por isso que a gente fala das canchinhas, né? Eles estão abertos, né, pai? Sim. Mas mesmo assim, quando o Xi tá encarnado... O Xi tem que o Xi é medoso, não tem? Uhum. Aí, se você vai num parque de diversão... Tem uns biquedos que é assustador, né? Quem estiver também não ia, não, hein? Aí, se a cancha é medosa... Quem vai se divertir mais naquele parque de diversão o dia inteiro? A cancha é medosa e a cancha que vai arriscar? Às vezes, até com medo de pular numa piscina... Ou de ir num biquedo que vira de cabeça pra baixo... Ou de entrar num biquedo que tenha coisa pra assustar... Quem vai se ter mais emoções e se conhecer mais? A que arrisca. Sim. A medosa não. Vai ficar na sua zona de conforto, né? É verdade. Então, esse reconhecimento da liberdade tem um certo a ver com essa comparação que o velho fez, sabe? Porque se você tá... Essa liberdade de respeitar esse limite, esse paradigma, esse se conhecer. Esse expandir a sua... Vamos dizer assim, a sua capacidade, né? Porque se você tinha medo antes de ir pulhar na piscina... Depois que você pula e vê que ficou tudo bem... Você perdeu aquele medo. Sim, é verdade. Sim, então. Essa liberdade de si mesmo... Agirar esse medo. Por isso que a gente fala. Toca o medo pela fé. E vai. Não se pode resolver... Coisas... Problemas... Agindo da mesma maneira. Por quê? A maneira que você tá agindo é que criou esse problema. E você tende... Você estende... A... Agir da mesma maneira que criou o problema. Na solução do problema, né? Aí fica tudo assim. Igual o barata tonta, né? Tipo, lá e pra cá, tentando achar, esperando cair do chão. Isso entra naquela questão de sentir o vazio que eu tinha falado com o seu caveiro. Era assim, pai? É, esse vazio é muito comum nos fios, né? Carnalho. É muito comum, sim. Ô, esse gás já deu? Tá fomegando bem agora? Ui! O chupito do velho foi lá no anda. Pode falar, filho. Pergunta-se alguma coisa ou fala. Fica à vontade. Sim. Eu tenho uma pergunta, pai. De um amigo que tem ajudado muito esse trabalho. Hum! O... Que a pergunta dele é a seguinte, Samuel. É... Hum! Sim. O senhor já sabe, né? Hum, sim, sim. O senhor vai estar recebendo uma visita dele muito em breve. Hum! Como é um pouco sobre o pós-desencarne? Por que cada espírito fica num estado diferente? Como eles são encaminhados? O senhor pode abranger um pouco sobre isso, pai Joaquim? Isso, filho. Acho que o Caveira falou disso, né? Que esse velho me caduco, né? Enquanto o senhor Caveira tá falando aqui, o senhor velho tava fazendo uma cumba. E tomando conta do Joãozinho, que ele não é mole, esse menino. Se não, ele pisa nas macumbas que o Caveira tá fazendo, desastado. Onde tiver seu coração, seu tesouro, estará seu coração, né? Sim. A morte é apenas uma... Um fenômeno de... Uma... Como eu posso dizer? Abandono do corpo. Certo? Sim. Deixar a matéria mais densa. De um dos corpos. Vamos dizer assim, um dos corpos. Esse demora um tempo pra outros corpos irem se... Diluindo. Certo? Sim. E vai ficando apenas alguns corpos. Mas o principal é o mental. De vocês. E se como tá esse mental? Na hora do desenlace. Será ele que vai definir? Quando as pessoas falam de... Quando as pessoas falam de... Será que ele tá num bal? Será que ele tá num bal? Será que ele tá num bal? Hoje, mais provável que ele tá num bal é aquele que... É de um... É de um... Vamos dizer assim... Um falso religioso. Um falso bondoso. Por que falso? Não porque... Não porque... Ele seja ruim. Mas falso porque não é ainda verdadeiro, pai. A gente tá na busca. Mas se acha que já achou. Você nunca vai ter chegado, meu filho. Porque na verdade você nunca vai ter saído. Da onde sempre teve e da onde sempre tá. Então se a busca... Se o caminho... A evolução... É... Finito. Por isso que nós dizemos que essa evolução é uma... Um conceito criado por vocês. Evolução é inerente a qualquer coisa, né? Não se fica parado. Como se os meninos gostam de dizer, né? Que na gira de churro não pode ficar ninguém parado, né, meu filho? Se não chama, filho, né? É por isso que esse véu dá rápido. A gente tem que acompanhar eles, né, filho? E então... A evolução não é assim. O desemparo vai ser de acordo com essa consciência. Eu acho que eu já falei sobre isso. O julgar, né? Jesus fala pra não julgar. Com a medida que julgar, vai ser julgado. Sim. Se ele fala isso... É porque é a consciência que julga. Você cria pesos e medidas... Para com o outro... Que é o que você tem dentro de você. E se quando isso acontecer com você... Você vai usar essa mesma medida do outro pra você. Por isso que é um baú são criações mentais. Bolhas, né? De sonhos. Juntas por afinidade. Que projetam uma realidade. Certo? E aí as afinidades vão chiqueando vales, umbares e diversas outras realidades. Assim como se um noxular. Uma... Cidade. Né? Mas isso é plasmado por ele mesmo? O... Não faz a diferença aqui, ô pai. É... Mas a diferença de tá num baú de que tá no vale do Xuxida e tá no nosso lar. Se a ilusão é a mesma. Tá acreditando que teve uma vida e que ainda tem coisa pra fazer aqui é a mesma ilusão, meu filho. É, é, sim. Mas sem a tomada de consciência que desencarnou, pai, ele estaria em nosso lar também? Não, Jif. Quem desencarna e vai pra um baú. Se não necessariamente acha que ainda tá vivo. Hum, entendi. Então o senhor tá falando de alguém que já tomou a consciência, mas tá preso. Consciência de desencarno, mas que tá preso. Já tá no mal, mas que tá lá. Sim. E quem já sabe que desencarnou, mas que tá no nosso lar. Acreditando que vai estudar, vai se melhorar. Poxa, pai. A diferença é a intenção, a busca. Tem. Mas Joaquim, tá travando. Tem que ser um Emmanuel. Travou um pouco, o senhor falou, só que quem quer evoluir tem que ser um Emmanuel. O senhor só falou isso, o senhor falou mais coisa. Não, não, Jif. Calma aí. Jif falou do... Jif vai tá, vai muito, tá, meu filho. Não esquenta, não. Não tem problema. É, Jif, qual é a diferença da consciência que se tá no nosso lar, estudando, se preparando pra reencarnar, achando que tem que fazer alguma coisa aqui porque deixou de fazer, porque tá num baú, achando que deixou de fazer alguma coisa aqui se culpando, ainda querendo tá aqui. Qual é a diferença dessas duas consciências? Todos os dois estão na ilusão. Não tem melhor, não tem pior, meu filho. Mas aí vai variar a intenção também de... A intenção é a mesma. Aí se a pessoa morre e fica do lado do parente, porque não quer abandonar, de quem tá no nosso lá quer voltar como neto de uma filha que foi na última incarnação. Porque se não quer abandonar, não é essa a mesma intenção? Sim. Então são conceitos, filho. Porque se é tudo uma coisa só, é perfeito a Deus. Mas se cada um tem um nível consciencial, uma trajetória, vários... Não são vários caminhos, mas como o Caviello explicou, é um caminho com várias vertentes, vamos dizer assim. Porque se a própria pessoa sabe no que pode errar, através da orientação que é dada na hora da reencarnação. Esse processo vai se estender até onde ela permitir? Até onde ela permitir? Seria o quê? Até onde ela dizer, ah, eu tá bom aqui. Não, quero mais, quero aprender, quero melhorar mais. Sim, até onde ela se permitir chofer? A se enganar? A ver as coisas acontecendo? Porque deste lado aqui, o tempo não existe, conforme se marca. O que se dá no chão de tempo pra vocês, mojo? A luz do sol. Sim, fora a luz do sol. Você fica tancado dentro da caixa o dia inteiro. Atirando o equipamento que nós chamamos de relógio? Sim, não é? Sim. Sem ele, você não tem no chão. Por isso que vocês voltam e meia e falam, nossa, já são tantas olas, caramba! Então, por isso é muito fácil ficar anos dentro de um bal, repetindo a cena da morte, como o Caveira comentou, indo trabalhar, fazendo a rotina. Isso é muito difícil de vocês entendê-lo, porque é uma coisa... Na verdade, não é muito difícil de vocês entendê-lo. É a mente que quer pensar concretamente, vamos dizer assim. Não consegue se ver além da matéria. Sim, filha, faz um favor. Só joga fora, só. Precisa jogar água, não. Sim, lá dentro. Pode falar, filha. Pode falar, filha. Uma questão. Uma pessoa que desencarna e fica fazendo a rotina dela, como se tivesse carnada, ela tem consciência de que ela desencarnou e continua fazendo aquela mesma coisa? Não, né, filha. Se não, não fazia, né? Sim. E como é que... É complicado entender, filha. É a ação para tirar ela daquilo, para socorrer. É se tentar fazer isso e ela acordar. É complicado sim, filha. Às vezes não consegue nem ver a atuação de outros espíritos tentando ajudar, não. É complicado sim, filha. Numa coisa assim fácil de entender, não. Porque vocês pensam assim. Se eu desencarnar, e se eu vou chegar perto da minha esposa, e vou ver que ela não se tá falando comigo. Mas é ilusão mental, filha. Você acredita que ela tá falando? Você fica revivendo as chenas. E já vou falar de uma coisa. Esse menino, essa semana, recebeu um... Um irmãozinho, que estava a pejo. Num brau. E já era uma cena assim... Linda. Mas que durava uns... O que vocês chamam aqui de mais ou menos uns 10, 10 segundos. Era uma cena linda, envolvendo um familiar. Em que os dois riam. E se esse espírito tava tão preso ali, que se o menino quase dormiu. Tamanha foi a... A gente... Vamos dizer assim... A chonolência deles, sabe? Sim. Eles literalmente... Se tava dormindo... Morto. Desencarnado, dormindo, sonhando. E na hora que ele voltou, que a gente tirou... Ele falou... Nossa! Que sensação maravilhosa, mas ao mesmo tempo tanta dor. Porque você sente a sensação dos... Que vem em você. Sim. Ele falou... Era uma cena bonita, mas ao mesmo tempo muita dor. Como é que pode isso? Que coisa estranha. É difícil se... Por isso nós temos que ter respeito. Pelos irmãozinhos espíritas, tem que ter mais amor. Porque eles entendem que o espírito desencarnado, quando vem falar, eles classificam como... Sim, Egun é espírito de um... Vamos dizer assim, de sabedoria, de ancião ou de um parentesco. Então é aquele que é cultuado no culto de Egun? Sim, também. E o que é esse culto? É um ancestral. Seus ancestrais, isso. Respeito aos seus ancestrais. Oportunidade aos seus ancestrais. Porque entendem que tem uma vida após a morte. Mas o povo da África e da nação vejam os orixás como divindades separadas... Não separadas de Deus. Deixa eu tentar explicar. Hoje eles já tem um entendimento aqui nessa terra, né? Mas lá na terra originária, era como se fossem... Servidores de Deus, mas de uma certa maneira, uma ancestralidade que teve uma existência corpórea. Ah, eles não viam ele como seres divinos. Eles viam ele como ancestrais, como se já tivessem existido na terra da terra. Sim, mas humanos, ancestrais, humanos que tiveram, assim como os santos católicos. Sim. Que tiveram suas ascensões, seus poderes mágicos e aí viraram deuses. Como se tem lendas que algum se pulou dentro da terra. Sim, sim, sim. Essas lendas contam em certa visão, de certa maneira ensinam um pouco a vocês conhecerem mais o que são os orixás. Que são as leis que eu já falei. Que Deus fez as leis para não ter que se preocupar com a gente, né? Cada um que se vê. Engraçado como é que tem coisa por trás disso que o senhor falou, né? Sempre tem coisa por detrás de tudo. Tudo tem de, como você diz, fundamento. Deve ser respeitado. Esse menino aqui não gostava de ir na chão, não. Por causa dos exemplos em família. Ele falava assim, você é paraxada. Você é paraxada. E de depois que ele entrou na Umbanda, ele começou a procurar também a raiz da nação. E foi vendo as diferenças, né? Porque gente fingindo e mal entendimento tem tudo que é religião, né moço? É verdade. Infelizmente é uma grande verdade, pai. É de um mal entendimento. Não é de uma maldade. É um mal entendimento. A pessoa entendeu errado. Foi paraxada errado. Mas na verdade é um errado que não é errado. Porque se tudo é perfeito, né? Mas é só para vocês entenderem. Foi paraxada uma... Não, eu quero um negocinho para não ficar fazendo muito barulho aqui. Que o cachinho do velho é perigado, hein? Se faz barulho. Não, se atrapalha o menino aqui. Não, 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 não. Esse aqui. Esse aqui, que esse aqui já está... Já está macumbado na julema. Está curtido no... Como diz, estamos falando de Naxão. Está curtido no Oxão, hein? E errado no sentido de falta de... De um conhecimento total, sabe? Sim. Então, o pessoal do Candombé, da nação, das nações, né? De um tempo para cá, isso aí tem aprendido muito com as literaturas de Umbanda, né? Tipo, a Benedita de Aluanda e outros. Trazendo um esclarecimento maior sobre os orixás. Sobre seus mistérios. E alguns, ah, bem sim, né? Não são tão ignorantes, né? Que bom que está existindo essa abertura, pai. Sim, tem que ter, né? Sim. Sim, tem que ter, né, filho? Porque isso é uma coisa só. Você percebe que muitos... Muitos terreiros de Naxão... Que não aceitavam nós. Pois éramos recuns. Já trabalham com as suas linhas, né? Principalmente os Exus. Mas seus babalorixás têm seus guias. De linha de Umbanda. Sim. Então essa abertura tem que haver. Porque daqui pra frente vai ser tudo uma coisa só. Uma Umbanda Universalista. Vocês tinham que se juntar. O povo do... Do Candombé. E de do... Obrigado, minha filha. Graças a Deus. Se a cabeça funcionou. E de o povo do... Da nação. Da Umbanda. Tem que se juntar. Não ficar se brigando religiosamente por fundamentos ou o que se é melhor. Porque se é tudo bonito. Chega um momento e hoje esse menino consegue entender isso. Chega um momento que se é tudo uma mesma coisa só. O mesmo olixá cultuado numa casinha simples. De Umbanda. De aquelas imagenzinhas lá pequenas. É de um mesmo olixá cultuado numa casa de nação. Que tem seus assentamentos bonitos e grandes e com muitos elementos e muitas coisas. Cada um com sua identificação, história, fundamento, etc. É o mesmo. Seria bom, mas também acho que haveria um choque de culturas, por exemplo. Sim, porque é queixa. É o que eu falei. É briga religiosa de queixa. De que tá certo e tá errado. Mas como é que se tá certo e se tá errado? Se veio lá da África pra cá. E lá são mais de centenas ou milhares de orixás. E só sobreviveu de G6. O resto caiu tudo no mar, no meio do caminho. Quem se tá certo e quem se tá errado, filho. Se estão lidando com coisa que não conhece. Vamos dizer assim, coisas do astral, do divino, do chagado. Apesar de tudo ser chagado, porque tudo é Deus. A possibilidade de falar, ter o conhecimento, assim, com essa conversa que eu tô tendo com o senhor. Isso deveria pesar muito pra algumas consciências que são de religião afro, pois... Teria a possibilidade de tá vendo as coisas com um ângulo diferente. A Jumbanda é uma religião brasileira, porque foi criada aqui. Sim. E juntou a raiz brasileira. O arquétipo do escravo, do caboclo índio e da quianxinha. E depois, os seus arquétipos. O baiano, o boiadeiro, o malinhelo. E abriu as vertentes orientais. Certo? Sim. Só que a sua raiz já é africana, filho. Porque trabalha com os orixás. Mas já a Umbanda também se pegou Kardec. E Jesus. Por isso, uma religião universalista. Sim, a Umbanda é Kardec, Jesus e os orixás. E quem mais quiser vir ajudar, que fale de amor e caridade, será bem-vindo. Sim. Sim. E então tem muita coisa errada em todas as religiões, porque é o cheiro humano que estaga a religião. Se o candombé é muito bonito, sim. Mas se não pode ficar disputa de ego, de qual é a roupa melhor, igual se tem dentro da Umbanda, qual caboclo que está mais forte, qual peto velho que fala mais, vamos dizer, para se acreditar que ele está incorporado. Só um minuto, moço. Tem que fazer isso aqui? Joga, filho. Graças a Deus. E Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, salve sua banda. É isso que precisa? Para se dizer que está incorporado num peto velho? E se fica se temendo e se balançando, igual fala verde? É isso, filho, que precisa? Ou é a mensagem? O senhor disse tudo, pai. Sim. É, é isso que o povo gosta? Você viu a necessidade e a carência de algumas pessoas. Sim. Seu apego, né, filho? Sim. Seu apego. É isso que eu faço entendimento das coisas. É uma coisa que eu achar que o senhor é preto e velho, pai. Sim, é. Já falei que eu não sou um preto nem um velho. Que se eu não tive uma última encarnação aqui na chaterra, até porque eu não estou desencarnado. Essa é nova, pai. Sim. Essa é o que o Caveira falou. Sim, é verdade. Ele deu a dica que o senhor vinha para falar isso também. Sim. O senhor pode compartilhar um pouco da... Da onde é a sua encarnação atual? Sim, no momento não, filho. Porque sim, na verdade, sim, não é em lugar nenhum. É isso aqui, não agora. Vamos dizer que é um... Ai, filho. Isso é difícil de explicar para você. Se não existe espaço e tempo, se só existe um momento, o universo se limita a um único ponto. O aqui e o agora. Sim. Então, a possibilidade de vir com as ciências, vamos dizer assim, numa existência futura, tanto como numa existência apaixada, é real. A possibilidade de vir com as ciências que vivam, vamos dizer assim, como você está dizendo atualmente, num planeta Terra daqui a 500 mil, 2 mil anos, é mais real ainda. Sim. Então, pai, deixa eu reformular a pergunta. Independente de onde ou quando o senhor tem a sua encarnação, o senhor tem, digamos assim, acesso à nossa terceira dimensão, aqui e as outras vertentes dessa mesma terceira dimensão e há outros também, pai? Sim, já vale os trabalhos, filho. Vamos dizer assim que a gente ajuda várias coisas. porque esse é um planeta de já regenerado, né? Como vocês chamam. Uhum. A gente não tem. Acho que é um já... já... já sabe mais do que já do daqui. É bem verdade isso. Está se tornando cada vez mais comum. Mas eu não posso falar muito disso, não, filho. Isso é coisa muito nova. Pouca gente sabe disso. Na verdade, não é coisa muito nova. Já se tem essas informações, né? Mas aí, para dentro do contexto de Umbanda e dessas religiões, é um pouco novo. E vai haver a possibilidade de algum dia eu poder conversar com o senhor numa outra roupagem que não é de preto velho, pai? Por enquanto, eu assumo a conversa como se estivesse conversando com essa roupagem que o senhor está utilizando. Quem sabe com uma outra roupagem a conversa não seria totalmente diferente. Pode sim, né, filho? Graças a Deus. Sim, não se limita, não. Não existe isso, não. Sim, na verdade. Existe, não existe. Porque isso ocorre uma coisa, moço. Se é muito espeto velho encarnado aqui, sim. Não é mentira. Muitos caboclos, sim. Não é mentira. Existem várias linhas de Umbanda. Se você percebe, se não é Umbanda exotélica, você encontra caboclos que foram caboclos mesmo de raiz. Como você encontra também uma parte de caboclos que não são daqui. Sim, com certeza. Tanto alguns na mesma situação que o senhor, como o carnado tem de dobramento. Sim. Ou então consciências muito mais elevadas do que a minha, que vivem em dimensões extracorpóreas, vamos dizer assim. Estão confundidos com espíritos. Sim, é verdade. Sim. Desculpa, pai, ter cortado a pressão. Não tem problema, não é que às vezes esse negócio dá uns pulos aqui, a bolinha fica roidinha. Aí eles não escutam, filho. Não, mas fala, pode falar. Me corrija uma coisa. Quando o senhor diz que o senhor não está desencarnado, quer dizer que o senhor tem uma existência, pelo menos como eu pude entender, se eu me corrijo, por favor. Física. Sim, como a sua. Seria uma densidade como essa minha? Deixa um pouquinho menos, filho. Hum, tá. Deixa um pouquinho menos, só. Hum? Onde eu vivo? Sim, tem sim. É muito parecido com a de vocês. Ainda há o desencarno, ainda dá fome, chono. A gente solta uns negócios ainda fedolentos. Gosta de comer coisa gostosa. Sim, sim, sim. Mas é um pouquinho mais leve, fome de gaxi, né? Onde o senhor vive agora, então? Onde está o seu corpo encarnado? Seria, digamos assim, uma próxima terra, pai? Hum. Se tiver, é fogo, hein? Vamos falar de outra coisa. Tá bom. O que o pai Joaquim costuma fazer mais quando está aqui trabalhando com o Diego? Chico com o menino aqui? Sim. Né, filho? A gente está sempre por perto, né? Hum. Chico, estamos orientando ele, né? Neste trabalho. Outros ficam mais bóstumos, como os dos meninos, né? Sim. O jovelho já não está de todo momento. tem dia que está mais, tem dia que está menos. Às vezes, chume. Às vezes, a menina pergunta assim, cadê? Chume, né? Uma semana, uns três, quatro dias. É de acordo com a vida, né? de vocês apoiar. E no momento do trabalho vim, ficar mais ativo. Tem que fazer uma cumba, vai embora. Aí a gente faz outra macumba, vai embora. Tá certo. Deixa eu voltar aqui a duas perguntas que eu deixei passar, pai. Por favor, quando o senhor fala que o senhor está em desdobramento, o seu corpo carnado ele está em sono também? Está em repouso? Ou o senhor consegue dividir sua consciência para estar nos dois lugares? A gente faz um processo tipo uma meditação, uma grande meditação em conjunto, sabe? Mais ou menos assim, para vocês entenderem. E se faz uma grande roda com uma grande meditação. vamos dizer que a gente vem em grupos. Cada um se especiando de uma maneira. Quando isso acontece, vocês fazem essa roda sentada no meio de um lago, de algum cristal, um instrumento para auxiliar isso? Tipo uma coisa que vocês conhecem como uma visão de Aluanda, né? Campos bem lindos, locais bem bonitos. fio, aqui é uma expressão daqui. Ou seja, a terra física é uma expressão do lado espiritual, que na verdade é uma expressão de uma outra coisa, que talvez vocês não tenham conhecimento. as coisas primeiro surgem no lado do astral para depois virem para cá. Certo? Sim. Antes de terem coisas aqui, se André Luiz já fala do nosso lar coisas lá. Sim, para quem não lembra, pai, me permita colocar dessa forma. André Luiz desdobrou a partir do nosso lar. Então, então o Givelli vai jogar uma coisa para vocês pensar e amadurecer mais esse raciocínio. A Gelo anda, certo? Sim. Se tem grifos falando sobre a Luanda. Esse menino ainda não leu não, mas ele já teve algumas visões e algumas lembranças. E já teve aquela experiência que ele já passou para você, mas não precisa ser falado nisso não. Isso é uma coisa que vai ficar mais para frente. Se daqui a 100, 200, 300, 400 anos, a tecnologia, e o conhecimento de vocês já é muito avançado. Não há possibilidade de se ter uma representação do que é lá hoje aqui. Hum? Sim. Se teve de nosso lar para cá. É, muita coisa, né? Sim. Você não parou para pensar num todo. É verdade. Por exemplo, nosso lar, colocando agora como a obra, como a literatura, nosso lar, pai. Chão, faz com que já está dentro do coisa mesmo. Um pouco e joga em cima. Não tem problema, não. Oi, pode falar de literatura? Isso. A literatura, o livro, nosso lar, ele foi passado para nós aqui no ano de 1940, se eu não me engano. E já falava de toda essa tecnologia, já estava no livro de toda a tecnologia que já estava disponível lá. Sim. Não sei se naquela época. Se imagina a Diana no anda que está achando para achar da hoje. Então, meio que, digamos assim, não tem lógico algumas pessoas pensarem que um espírito de um preto velho, de um eixu, de um caboclo, tem que ser da forma que é passado alguns dogmas, tendo contato com tudo isso do outro lado. Sim, moço. A gente se faz porque se tem que se fazer. Todo um respeito consciencial, vamos dizer assim. Se tem certas pessoas, como já foi falado, que se eu não posso falar isso? Também a gente não precisa ficar inventando história que eu fui da chanjala ou isso, aquilo. Não. Não precisa. Mas também não precisa dizer que eu não sou um preto velho. Se talvez eu fale até daquela forma que eu falei aqui com você. A pessoa, de repente, você não percebe que ela precisa daquilo que ela... Sim, pode sim. Não tem problema, não. Mas são certas questões que já não se faz tanta necessidade, né, filho? Está na hora de acordar, né, pai? Principalmente para vocês que são da Umbanda. Para quem é de fora da Umbanda, já necessário sim. Para tacar o ego, supeconceito, que de velho trabalhava no cativeiro, para banco, e hoje é banco que vem ajoelhar na frente de Pedro, né? Sim. Tem de um ponto assim, não tem? Tem. Não lembro qual é agora, mas o que o senhor falou foi muito familiar para mim. Sim. Sim. o arquétipo da Umbanda, esses arquétipos da Umbanda, da transfigulação, tem um propósito, não é tua, não. Não foi escolhido assim, aleatório. Todo arquétipo de Umbanda independente da falange é uma necessidade humana, é assim, pai? Uma necessidade humana? Uma necessidade de atender um determinado erro, um determinado erro, não. Não, é uma, vamos dizer assim. Uma forma de psicologia para atender determinada aquela pessoa? Não sei se é a forma correta. Sim, também, também. É uma expiação, uma prova expiação coletiva, vamos dizer assim. Certo? desse orbe, desse quadrado aqui, dessa chagada terra de Santa Cruz, que por coincidência fica embaixo do cojelho do chum, que por coincidência tem todos os povos aqui representados, espalhados nesse mundão de Deus, que é um país continental, que por coincidência também tem todas as religiões e por coincidência onde, vamos dizer assim, a semente dos orixás foi plantada e acutuada até hoje, florescendo lindamente na nossa querida Umbanda. Coincidências demais, né, filho? E aí o povo dos cabeças à banca e os espíritas e eu falava ao povo dos cabeças à banca que o centro que ele ia, espírita, cabeçista, só tinha coroa. Era ele mais uns três ou quatro assim, mais novo e o resto era tudo cabeçinha à banca. Aí eu falava, vai lá os cabeçam à banca. Já era tudo já, já velhinho, já, né, já ali ele aprendeu muito e os próprios espíritas que tem a literatura do Pátria do Evangelho de coração do mundo, né? Sim. E vai sim, moço. Se da linha da metade para o hemisfério norte vai se acontecer muita coisa assim, enfim. E esse país aqui não tem esse pouquinho do mundo em cada local dele? À toa não. Já um pouquinho do mundo em cada local. Se é brasileiro espalhado por tudo que é lugar do mundo, tem brasileiro ou racha se não é a tua não. Se foi aqui que Kardec conseguiu, vamos dizer assim, assim, como essa semente orixás da África, a semente Kardec germinou aqui com o espírito verdade e suas literaturas. nem na França é assim. Então, meu filho, é sim, tem um propósito muito grande. Bajiu tem sim. Por isso que aqui a Xi está tendo esse boom de médiuns. A Xi, você conhece a Kundalini do ser humano? Sim, né? Muito pouco, pai. Por favor, explica um pouquinho para mim. Não, Xi, tem a Kundalini da Terra. Já ouviu falar? Não, da Kundalini da Terra? Sim. Não, não. E Xi, na época de que Jesus encarnou, a a Kundalini da Terra estava ativa aliás, no Oriente Médio. E Xi, ela está ativa aqui na América do Sul. Você sabia disso? Não, pai. Sim. Xi, ela se move devagarzinho, mas se move. e se vai haver boom, sim, de mediunidade, alguns locais do Brasil, fenômenos mediúnicos são mais fáceis de serem percebidos do que em outros, principalmente ali no Centro Oeste. E se acha que João de Deus estava lá por quê, meu filho? fora os outros que a gente ainda não conhece, né, pai? Sim, fora os outros anônimos ainda que estão caminhando para que no futuro vá ter essa fama que ele teve, porque já é inevitável, né, fi? Não é uma coisa assim programada, não é uma coisa do ego, mas é inevitável, né? se você começa a fazer milagre aí na sua tapelinha, se a boca do povo vai falar, né, fi? Sim. Se vai lá que João vai fazer coisa, vai lá que João vai, o João tem um velho, tem um caboclo, tem um mentor, tem alguma coisa lá que se ajuda, vai lá. e assim vai, e a fama vai crescendo. Verdade. Sim, é normal. E é bom que isso vai mostrando também a palavra, vai mostrando que certos achismos, como eu gosto de falar, certos conceitos são, digamos assim, são conceitos, são conceitos. São apenas conceitos que foi para determinado grau de consciência de alguma época atrás e que hoje em dia eles precisam ser renovados. É sim, são conceitos, são conceitos. Não servem para nada. São limitadores da verdade de um todo, porque a verdade não pode ser dita, né? Existem vários gaus de verdade, na verdade existem vários gaus de compreensão da verdade e da realidade naquele momento. Se é o mesmo fato para as cinco pessoas, vão ser cinco fatos, isso, perfeito. Então, viver sem conceito é a melhor coisa, né, fi? Se viver em técnico agora, viver disposto a aprender, se o nosso ensinamento é esse, se não precisa ficar ensinando um monte de coisa, se fazer a pessoa se melhorar dentro do que ela está buscando. Veja bem, se você vem falar com esse velho, você está com alguma aficiência ou uma ânsia. Então, você vai expor seu problema e esse velho vai tentar te melhorar dentro daquilo que você quer melhorar. Certo? Sim, senhor. Então, é isso que a gente faz numa conversa, numa consulta. Se você está, o problema junto com a resposta, já, só que não percebe, né? Toda pergunta já tem essa resposta encurtida. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí, de velho, você vai trabalhar muito, não. Você vai dar um espírito, tirar uns negocinhos da cabeça e abrir o olho e rapidinho achar a resposta. Isso o senhor fala quanto a questão que o senhor está auxiliando a gente como carnado aqui. E o senhor tendo consciência do seu trabalho, que o senhor faz o desdobramento. O senhor vem de outra orbe para ajudar aqui na nossa evolução. O senhor trabalha também auxiliando os desencarnados, pai? Vai dizer aqui? Sim, lógico, filho. Jalinha das Almas? O que a Jalinha das Almas faz? E que é a Jalinha das Almas? Se tem Calunga e Calunga pequena e Calunga grande. De Imanjá e de Parmolô. Certo? Sim. Se para o Malú está de um lado e Imanjá no outro. São duas polaridades de uma mesma linha. E as relaxão, né? É que se vai me catuco. Ah, graças a Deus, que cafezinho bom, hein? esse velho tomando café fazendo barulho para o povo ver que esse velho está tomando café. Essa é coisa de velho. O velho toma café assim, ó. Para se fazer esse bolinho. E cadê essa coisa que o velho esqueceu? Que esse velho estava falando da Linha das Almas. Certo? Sim. Se já Linha das Almas é a banhe de muita coisa, não só esse espeto velho aqui. A banhe de servidores que estão aprendendo. A banhe de trabalhadores. A banhe de os marinheiros. Sim, os marinheiros. Sim. Tia calunga, filho. Para quem sabe o que é calunga grande, pai? calunga explica que eu não sei explicando. Calunga calunga para explicar, filho. Fala aí. A calunga grande, para quem não tem conhecimento, é o mar. Sim. E a calunga pequena, explica para a gente, pai, agora. Isso é o campo chagado, conhecido como cimitério, né? Sim. regido pelo chipá eo molu, chipá eo balu ae, chum na esquerda e na direita. Sim. E outras entidades, principalmente chum, ogum, algumas qualidades de ogum, O megei, churro, churro que também, um pouco. chum, e isso é bom para ampliar, principalmente, médios iniciantes, que escutam os termos e não conhecem a definição deles. Sim, por isso que é bom que eu falei lá no início sobre a nação, dá uma chum apocolada, sem preconceito, expanda, veja algumas coisas que são importantes, sim. Outra coisa é linda, já diz, né, linda, né, filho? Sim. Mas outras não, outras fazem um real sentido, principalmente na questão do culto, né, dos chamados xireis. Tem um significado? Se vocês não cantam para a gente, as almas acenderam o candelo e lá no fundo do mar. Hein? O que o velho acabou de falar? Isso é necessidade nossa, né, pai? Como assim? É, por exemplo, quando eu vou... Ju, o ponto já fala o que o velho acabou de falar da calunga, dos malinheiros, das almas. Sim. Mas, o que eu quis dizer, pai, é, quando nós cantamos o ponto, quando nós é, utilizamos de uma imagem para realizar a, digamos assim, o, afinizar com a linha de trabalho, é porque ainda precisamos disso para estar podendo entrar em estado meditativo para deixar nossa consciência mais silenciada para vocês trabalharem. Sim, pode ser também, pode ser também, mas é o molachão, é o som, é o poder do verbo, é o som, é a frequência, é a onda. o som é onda, é frequência, é faixa vibratória, se muda, sim, muda a frequência, muda a faixa vibratória, sintoniza o radinho, né, vocês são radinhos, todos os peto velho falam disso há anos, vocês são como radinhos, vocês estão esquecendo o básico e querendo saber sobre Arcanjo Miguel, sobre Estateiastes, sobre o fim do mundo, e se esquece do agora, o fim do mundo é no agora, coisas pequenas e básicas simples, é só disso que um peto velho precisa já pra falar, vocês são como radinhos, antenas, que captam vibrações, frequências, me corrija, por favor, mas aí, voltando lá, vou deixar você falar, deixa, esquece que vem a catuca, tá, por favor, se, 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 como, se, o que você estava falando dos chileses, dos significados, é, se, tenta entender esses significados, e aí, vocês vão começar a juntar esse quebra-cabeça, dos mistérios orixás, dos cultos, se tenta entender essas coisas, e vão ver que é uma coisa só, que a separação é da mente, é do ego, é da crença, é do ser humano, que se vê separado do outro, porque acredita ter um outro, além dele, quando se tudo é uma coisa só. Essa é a consciência que é todo mundo, todo mundo não, que eu e uma maioria que está buscando a espiritualidade de forma universalista, está buscando, pai. Sim, né, está na hora, né, filho? Uhum. Muitos, muitos irmãos espirituais falando a mesma coisa. É, de caveira falou disso, né? Sim. X, não é à toa, né? É coincidência? Não, né? Isso é coincidência demais, isso menino, é isso aí. Providência, isso. Graças a Deus. Graças a Deus, pai. Mas, eu vou colocar uma coisa, se eu me corrijo, como eu tinha pedido anteriormente. Sim, me dá um pito desse aí. Pode falar, filho, estou ouvindo. Todo mundo que, está indo na onda, acredita ou não acredita, quando ela escuta o bater dos atabaques, aquilo mexe com ela. Independente do grau, ela vai sentir aquilo no peito. Sim, pode deduzir, né? Sim. O trabalho dos atabaques, pai, ele trabalha diretamente no cardíaco? Outro dia, eu estava com essa dúvida. Xoxo, Xoxo, vocês são os conjuntos de chakras, de vórtices energéticos, centros energéticos, a fim de equilibarem o todo. Isso é muito simples, olha, essa ideia de que, por exemplo, eu só atuo em dois, três chakras, o orixá só atua em um chakra, se não acham, não? Particularmente, eu acredito que não. Particularmente, eu acredito que seja necessário um acomplamento e um alinhamento com os chakras. Sim, mas se eu estou mexendo um, é um conjunto? Veja bem, é um conjunto. Se eu mexer em um primeiro, lógico, tem uma ordem, mas não é uma limitação, como as pessoas acreditam, que se, por exemplo, Oxalá, atua só no coronário. Nossa, gente, não. Exu atua só no raiz. Não. É um conjunto de equilíbrio. É um conjunto de energias afim de um equilíbrio. Vamos dizer assim, é um sistema cíclico fechado. Procurem na biologia, na química, e vocês vão entender disso. Ou seja, não sai dali. É fechado. Então, vai haver um equilíbrio. Se eu mexer em um, eu vou, se eu equilibrar um, afim de desequilibrar o outro, no sentido de se adaptar melhor. Você está entendendo? Sim. Ao invés de você ter que abrir mais um, você ir mais outro. Eu consigo entender isso que o senhor está falando, mas compreender isso visualmente, mentalmente, é extremamente complicado, pai. A necessidade de incorporar em vocês, de atuar em vocês, vamos dizer assim, podemos considerar até que é uma invasão, sim. Principalmente os obsessores. Nós já não. invasão somente na questão deles, porque com o senhor, por exemplo, eu estou cedendo, que eu sei que o senhor vai me fazer o trabalho. É sim, mas eu estou dirigindo do seu corpo, vamos dizer assim, mesmo com sua permissão. Então, quanto mais consciente de si vocês forem, menos invasivos seremos. Você entende? Sim, senhor. Menos inconsciente vocês precisam ficar, menos teme-teme, mais vocês, e aí vai ficar uma dupla. Mesmo que depois vocês não lembrem do que foi falado, mas vocês no momento que foram falado, o que foi falado, vocês estavam lá, ouvindo e captando, e aprendendo e ajudando, mesmo sem saber. Porque já é tudo muito rápido para o pensamento de vocês, né? Verdade. Aí já teria a questão da necessidade do trabalho da sensibilidade também, né, pai? Sim. Porque é verdade que vai chegar o momento que a mediunidade vai deixar de ser da forma que é e vai dar vazão somente essa questão da sensibilidade. Graças a Deus. Duas consciências trabalhando juntas e uma auxiliando a outra para chegar e passar uma determinada mensagem. Sim. Como se vê em muitos centros espíritas kardecistas, Carvilha falou disso aí, como trabalhava com ele no kardecismo, ele se falava, se abria a boca e depois não lembrava o que ele tinha falado. Quando a pessoa comentava com ele, ele falou assim, eu falei isso mesmo? Mas aí também vai variar com essa questão da sensibilidade. Por exemplo, o senhor vai conversar alguma coisa comigo que vai servir de aprendizado para mim e para ele. Ele vai estar com a consciência e escutando e aprendendo. Sim, pode ser de maneira mais... Eu estou entendendo o que você está falando. Essas maneiras são mais intensas, mais extensivas. Essa sensibilidade que você está falando é mais sentir nossa orientação. Seria isso. Sentir assim, vindo de dentro, como se fosse você a pensar, sendo que somos nós falando. Sim, e por que eu vou entrar nesse mérito, pai? Porque, principalmente, para quem eu já passei por isso, ainda passo algumas vezes, quem está começando, pai, às vezes ainda tem muita dificuldade de identificar o que sou eu, o que é a minha família espiritual que está me intuindo para eu poder fazer. Isso é normal. Isso é só com o tempo. Sim. Isso é só com o tempo. Vocês que limitam vocês. Se vocês acreditar que peixe velho vim, você tem que fazer um macumbão, se vestir todo de banco, botar cinco guias, encher de palá-fernalha. A gente vai ser difícil, né? Sim. Ter essa sensibilidade com o tio e comigo. E... Agora, da seguinte forma, vamos supor, pai, um médium que é... está querendo trabalhar com... vai trabalhar com o senhor, o senhor já pertence, já... pertence não, já o auxilia. Ele já tem essa consciência. E ele, talvez por um amor demasiado, não por questão egóica, mas por um amor, ele quer se esforçar para fazer, digamos assim, tornar um ambiente propício para o senhor e para facilitar o trabalho com a pessoa que vai vir. Porque, às vezes, a pessoa que chega, pai, ela não tem consciência. Se ela chegar e ver, por exemplo, uma pessoa que está vestida de forma comum, porque a gente sabe que vocês não precisam de nada de estar trabalhando. É, tá, sim, sim. Não é relação ao médium. É, vamos, vamos... Não, eu sei. É que eu puxei para esse ângulo para que... Sim, sim, é, sim. Por favor, então, pai, perdoe. Se as casas têm que ter uma estrutura, nós precisamos de certos elementos, sim. Mas nós podemos também trabalhar com poucos elementos. E aí, vai depender muita coisa. Se esse velho chegar para você e falar assim, toma... Você bota um copo d'água e você faz um relaxão. Anda com essa pedrinha aqui. Anda com esse feijão aqui. Você pode acreditar ou não. Vai se ter uns que não vão acreditar. Você vai ter que ir lá na outra casa para escutar o velho falar assim, faz uma entrega para mim. Aí vai acreditar. Nossa, eu gastei duzentos, duzentos reais, né, que fala. Só para uma oferenda, então vai dar jeito. senão aquele copo d'água não vai funcionar, não, né? Se eu não gastei nada, né? Hum, sei lá. Se o cabelo explicou aí, porque do fundo, da podridão, né? se infelizmente é isso, meu filho. Porque se nós podemos usar essa mesma baforada sem pito, se chama chupo divino, né? chupo divino, chupo divino, chupo divino, chupo divino, chupo divino, é, o quebrar disso é com o tempo, certo? Sim. O quebrar disso é com o tempo. Não se tem problemas se fazer o banquinho, se botar as pantinhas para enfeitar e também as pantinhas que a gente usa. Lógico que não. Mas, é necessário o velho fazer você entender que a macumba é você que vai fazer com a sua mudança de comportamento, de crença e de atitude perante a vida, dos problemas que você mesmo guia. E não eu te passar receitas de banho, porque se veja bem, filho, espírito que se afasta do seu obsediado por causa de um cheiro de cebola, alho, alfajema, seja lá o que for. Deve ser alérgico, né? Assim, se eu se mato o velho de rir, e se rapadura dura de gulia, são coisas energéticas, filho. Sim. Para equilíbrio. O que se adianta sair no mar de mamãe manjar e descarregar toda a energia, ficar ali no sol e receber uma renovação de energia e saiu dali o primeiro lanche, como você conversou com o menino aqui enquanto ele estava assim dando um tempo ainda, você jogar isso tudo fora. Joga, filho, assim, ó. Assim como faz assim, faz assim para perder. É no agora instantâneo. Se perde. e aí fica se enganando. Ah, não. Hoje eu tomei pão de de xangue de belgebou. Nada me pega. Só de pensar assim já já desfez todo benefício. Isso é o mental. E se eu penso assim, pai? Hoje eu estou bem. nada que acontecer no dia vai te me tirar disso e seguir o dia todo bem. Já é uma força diferente, não? É, isso é uma forma de você se impor a si mesmo. Para que quando acontecer você vai ver realmente se não vai, né? Mas geralmente quando se fala assim aí na metade do dia acontece uma coisa que a pessoa se arrepende ter falado. a questão é ter entendimento das coisas que acontecem aí, seu cabelo está falando disso ainda agora. Entender as lições que o nosso dia a dia nos dá que às vezes passa em branco devido à automatização. Percepção. Sensibilidade. Então, se certas coisas tem que ser vista e até revista se há necessidade de excessos de oferendas para lorixar se não tem necessidade, né? Esse menino sentiu-se uma coisa muito bonita esses dias em relação ao bar e ele percebeu às vezes é como um chamado sim às vezes é necessário como o caveiro ela falou para quebrar a casca sim mas aí a pessoa tem que ser honesta com ela se eu sou filho de Imanjá se tem até um ponto né? Eu sou filho de Iaba Iaba é minha mãe eu sou filho de Iaba 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 no fundo do mar Iaba no fundo do mar Você conheço? Sim Será que eu preciso sei toda semana todo mês fazer oferendas enormes? enormes lembra que Gil cavela e a tem que ser cortando tudo agora Gioferenda se deu bochice está rodando a bolinha a bolinha rodou É, interferência, pai, mas... Sim, esquenta não que vai se ter algumas. É... É Xucavera falou o que, pai, que o senhor tinha parado? Xucavera não falou do... Da esse debochado? Da isofelina de 10 metros de uma pedrinha? Não foi? Foi. Quem se precisa de oferendas, cheio de materiais, com excesso? Xina Orixá, Xina Enguia de Lei. Os excessos que o senhor fala, muita gente, são, muitas vezes, são, digamos assim... Tinha um barquinho cheio de talha pra chujar carunga. Sim. É. É verdade. Quando, na verdade, a mudança e chega lá, agradecimento e uma boa oração, já já ajudaria muito, né, pai? Sim. Se é melhor oferenda pra Orixá e pra gente, é vocês chamarem. É vocês estarem... Além, ainda alguma, o autoconhecimento de si mesmo, como seres divinos que são. E assim, consequentemente, vai amar o outro. Não se força a amar o outro antes de se amar. Se tá errado, é o caminho contrário. Primeiro se ame. Primeiro se ame, pra depois amar o outro. Olha o Caveirinho aí, ó. Ele gosta das coisas do Caveira. Por isso que o nome dele é Caveirinho. Caveirinho, pra quem não sabe, é um gato que vive lá junto dele. Já é parte da família. Sim, é o gato do menino. Sim. Se tudo que o Caveira mete a mão, ele depois vai lá ficar cheirando. Por isso que pegou, Caveirinho. Sim, mocha, então, se não é certo, não é errado. É polvo. Mas... Bom, estamos tendo interferência novamente. A necessidade do material hoje... A necessidade do material hoje o que, vai? Que tá ouvindo agora, né? Tô sim. Parou na necessidade do material? Sim. Vocês necessitam do material. Vocês são dente. Vocês são matéria. Vocês são povos primitivos. Que há 500 anos atrás ainda achava que o negro não tinha alma. Então, certas coisas são necessárias, como ativação no material e no espiritual. Mas, não que no material o espiritual não tenha. Você necessariamente não precisa acender uma vela para ativar um portal. Não. Não necessariamente. É tudo no mental. Você também. Tudo na sua fé. No seu acreditar. Vós sois deuses? Somos deuses porque somos parte do todo que é Deus e co-criadores de realidade. Vocês não são só parte. Vocês são Deus em expressão. Nunca é a vontade de Deus. Deus é a expressão de Deus. Deus é Deus se expressando em diversas formas. Consciências, dimensões, ações, pensamentos, dualidades. Se então, se o material tinha necessário ainda. Joãozinho vim e comeu um doce e bebeu um pouco de guaraná. Porque se o menino é matéria. Tem se as coisas assim limpadas, se equilibradas. Tem as porradas que seguram. Se o velho tá sem guia aqui Se o velho não tem guia Só quem tem guia aqui dos guias dele Se é o Caveira e João Jim Porque esses dois se é uma macumbada doida De quebrar demanda e magia negra E se ele não acredita Então os dois tem guia sim Porque se o menino faz dia sem guia Porque também achava que não precisava de uma material Mais uma vez Estamos com interferências E graças a Deus Para quem acredita que isso é só parte técnica Nossa internet tá melhorando Porque nós nos envoltamos Para quem acredita espiritual E se uma vez tomou tanta Alô Pai Joaquim o senhor me ouve Hoje tô vindo Vamos fazer uma oferenda Para a nossa senhora Das internet Aí de um menino tomou tanta porrada No último tabaco que fez com o Caveira Que a Gil Caveira Que a Gil Caveira fez ele achar os negócios daqui Pra fazer Ele não teve que comprar nada Não, ele comprou só o filho de Indy Naila Sim, sim, isso A menina ele deu pra ele Ele viu a cigana da menina do lado dela Aí se falou Não, já me chamo Eu já tinha comprado Da outra vez Aí Depois que esse Caveira veio Fez as coisas lá Ele botou a guia Ele sentiu a energia E aí ele fez outras coisas E não sentiu nada Então em alguns momentos é necessário Mas pra falar Pra se vir no terreiro trabalhar Só uma guia só é necessário Guia branca de Oxelar Pode ser Uma guia da casa específica Com os elementos de todas as linhas de trabalho da casa Não precisa uma guia pra peito velho Uma guia pra isso Não, não precisa não Não precisa não A não ser trabalho específico Ou necessidade Do médio Em desenvolvimento No início eu pedi uma guia a ele sim Porque ele tava desenvolvendo Tava todo estagado Minha energia era muito forte pra ele Eu via ele se temia todo Ele se não conseguia nem Sentar direito num banquinho Então foi necessário Mas depois Eu já tô falando isso Como eu falei na frente da oferenda Eu falei Seu filho de tal Há 10 anos 20 anos Se é com o tempo Se não é necessário não Entendi É Cheio de cachaça É isso mesmo Cheio de cachaça no ar Estamos quebrando a mandinga Estamos quebrando a maldade feita Graças a Deus Graças a Deus E faz um cheio de cachaça no ar Apesar de não ter cachaça no quadrado Né Sim 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 Quando você tiver essas intuições Você também Menino Hum Só olha pra vela Que já vê Ela responde É Sim Eu tava olhando pra ela aqui Alguns momentos atrás Sim Ela responde A sua intuição A sua sensibilidade do momento Olha lá Sim Sim E que ela diz Guarda pra você Se não vou te chamar de doida É É verdade Claro que sim Hum Sim É a mesma coisa quando alguém diz Que já consegue perceber uma consciência De um De um ser Que é que nós temos que um ser inanimado Que seria um vegetal Embora ele seja a vida Ele não tem consciência Sim Consegue sim Esse menino outro dia viu Pela primeira vez Da manhãzinha Hum De um mato se mexendo Sim Ele chamou a A menina e falou Sim Olha que vento Eu tô doido Se não tinha o vento É de os raios solares da manhã De um mato se mexendo E ele chamou ela Gritando Vem ver Acho que eu tô doido São coisas que vocês não percebem né Porque o cotidiano não deixa O tempo não deixa As obrigações não deixam É a realidade que a gente não tá preparado pra saber ainda Por questão de grau de consciência Não 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 Todo mundo tá preparado pra saber Mas não observa Se em vez de ir lá no mar E se fazer oferenda pra mamãe manjar Vai no mar Gente Na areia Numa pedra Se tiver pedra paia Chinta aquela água Chinta o sol O cheiro A energia Entenda por que A vibração e a emanação De mamãe manjar Fazem assim com o braço Como se quem estivesse balançando as águas Chinta sua energia Essa é a melhor oferenda Meu filho Sim É sim É a bela fala Pai Ai xa já é deus né Chave Ai xa Ai xa Ai xa já é deus Ô meu pai E Pra quem Tá escutando essa nossa conversa Pra quem tá 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 se permitindo sentir um pouco mais Pô E não sei se as pessoas perceberam Mas desde o começo Que nós dois começamos a falar Sim Eu fiquei Digamos assim Que mudou aqui pra mim A minha questão de padrão E eu fiquei Digamos assim Muito mais Leve Muito mais Digamos assim Com um corpo parecido Com um estado de dormência Pra fazer o entendimento De todos Isso se deve Por auxílio Da minha família espiritual Que isso aqui próximo É o trabalho Que tá sendo realizado E a proteção Que acontece em volta De mim E do E do Diogo E da esposa dele E daqui da minha casa Também em volta De nossas casas Dando condição Pra que esse trabalho aconteça Né pai Lógico Fih Lógico Só Só os ignorantes Que acham Que isso Isso é uma coisa De ego Tanto da entidade Como do médium Como de você A aveira já falou Disso Já um trabalho Muito grande Feito Por ditar Disso tudo Sim Sim A javela Tá fazendo Colação Com duas Chamas Juntando Formando Colação Sei Colação De mamãe Eu chumo Graças a Deus Graças a Deus Se tá Uma ventaninha Forte Lá fora Sim É de mamãe A chão Sim Os orixás Estão em tudo Que é lugar Meu filho Sim Todo tempo Só vocês Perceberem Certas coisas E quebarem Paradigmas Pra poder Crer No que o óbvio Se mostra O que o coração Sente Se o Caveira Já falou Disso De o ponto De conexão De ele De também Ser o mar Porque ele tem Regência De um Moroia Manjá Eis E as coisas Da guia Do Caveira Apesar de ter Um monte De oixo Já Donde foi Achada No meio Da pedra No mar Caixa Jardim Graças a Deus Então se permita O filho Sai um do Conhecido De papel Não é que Não tenha Mérito Não Meu filho Mas Jumbanda Se aprende Com o pé No chão Se aprende Com sua Família Espiritual Como você Fala E seus guias Sim Eles sabem O melhor Pra você Nessa existência No momento Que você Se encontra Se não É o papel Não 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 deixe Que o papel Se Subeponha A Realidade Vamos dizer Assim E pra Deixa eu só Colocar uma coisa Pra quem Sim Pode falar Luta Esse trabalho E Consegue perceber O tamanho Da seriedade Do amor Que eu empenho Nisso Eu não estaria Falando alguma coisa Que eu não tivesse Sentindo realmente Que eu achasse Válido Compartilhar Com todo mundo Como eu falei Dessa questão Do estado De dormência Sim Não Porque você Conceita de falar Com o cavelo Que não Consegue aceitar Ainda É assim Que é A gente Não quer de vocês Podemos dizer Assim Submissão Não Acatar Nossa palavra Como sendo A última E a verdade Final Não A gente Quer fazer Vocês pensar Botar esse coco Pra funcionar Botar sua cabeça Pra esquentar Os miúlos Ficar feitendo 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 Pelo menos Pelo menos Comigo Vocês conseguem Isso Muito fácil Seja Deus Você já está Aberto Né Meu filho Ao novo Ao que Se é passado Pra vocês Sua família Espiritual Outros Também Esse é o caminho Não é fácil De trilhar Mas é o que Eu escolhi Pai Sim Vocês escolheram Tudo que te está Paixando Nada é por acaso Nada acontece Por injustiça Ou por coincidência Sim menina Tudo é perfeito Tudo é perfeito Porque o todo Não tem forma Nem padrão estético Nem beleza Observe a natureza Vamos voltar Nos olixás E nas naturezas Sim Sim Por favor Veja alguns animais Veja algumas plantas Veja algumas formas De vida São estranhas São feias São fora De um padrão Mas se tem Sua Utilidade Sua perfeição Se uma lagosta De perto Bem observada É um bicho horrível Mas numa panela É deliciosa É verdade Sim É verdade Sim Os insetos Têm sua Função Na natureza Assim como aquela coisa Que você conversou Com eles E o negócio Da foto Eu achei aquilo Mesmo Como se fi Já parece Hum É fi Muita coisa Que você não sabe Além da matéria Porque se a matéria Vamos dizer assim Não é bem matéria É de uma coisa só É uma onda só É uma onda só É um momento Sendo Vamos dizer assim É como se é a melhor palavra Se quando você passa Dentro de uma coisa assim As energias passam Dentro de você As radiações O celular Os homicondas As ondas Passam por dentro de você Não passam? Sim Por isso dá cancha Certo? Sim Então nesse momento Diversas dimensões Estão passando Por dentro de você E vamos dizer Que é nessa Que vocês se encaixam Vibatoriamente E aí Essa onda Essa matéria Se adequa E toma Essa forma Essa consistência Esse peso Essa medida Esse comprimento Essa largura Essa altura Essas três dimensões Então seria por isso Que estamos aqui Aliás não Então seria por isso Que a matéria Se adequa De acordo Com a dimensão Que ela se encontra Sim Lógico Claro Usando o exemplo Que já foi citado De André Luiz André Luiz Em seu relato Quanto a nosso lar Ele fala Que ele foi Ele só Desdobrou Para uma Uma realidade Mais sutil Onde ele teve Um encontro Com a mãe dele Sim Então eu posso Presumir Que nosso lar Tem uma densidade De acordo Com a necessidade Com a Nossa isso é complicado Se é quarta dimensão Sim Cidade espiritual Está lidando Diretamente Com Se Recheem Desencarnados Isso não impede De ter Consciências De oitava dimensão Ou até mais Frequentarem Não Não é limitativo Quem está em cima Frequenta De embaixo Se quem está embaixo Não pode Frequentar em cima Assim com tanta facilidade Vamos dizer assim Com Uma certa liberdade Mas pode acessar Como ele também Acessou Nessa questão Que ele menciona Um desdobramento Sim É Sim Então Pode Como vocês Dormindo Se vem Um guia Cheio Fala assim Vamos lá Vamos lá Conversar Com o Ramatinho Rapidinho É De fim Hum Vocês Se limitam Muito Hum Como seria Pai Se Algumas pessoas Tentassem Perder Essa limitação E tivessem Uma consciência Um pouco Mais elevada Sobre si mesmo Por exemplo Se conhecesse Um pouco mais Essa Digamos assim Nossa realidade Já seria Muito mais Diferente Então Lógico Já pensou Todo mundo Cuidando Da sua vida Se falando De apontar Para o rabo Do outro E vendo Se não está Pijando Sentado No seu Hum Todo mundo Fazendo Em prol De si mesmo E aí Disposto A ajudar O outro Assim que o outro Se sentir Necessidade De ser ajudado Já pensou Fih É Isso é muito bom Sim E achei Muito bom E achei Muito mais leve E achei Ter muito mais Amor Compaixão Humanidade E aí De repente Esse velho Não precisava Vim tanto Né Caxias Ai Deus E Quanto A questão Da Dessa Nossa Dimensão Aqui Dessa Nossa Terra Atual O estado Atual Dela Tanto Físico Quanto Energético Ele está Variando E está Evoluindo A evolução É constante Mas ele Oscila Muito De acordo Com a região Influindo No todo Como o senhor Falou O Brasil Nada É por acaso O Brasil Aliás Não foi nem Seu Foi seu Cabelo O Brasil Ele falou Disso Também O Brasil Ele está Como Digamos Assim Várias Coincidências Seria o líder Que vai Salvar O mundo Vamos dizer Assim Eu não queria Colocar Dessa forma Mas já que o senhor Colocou É Para vocês Entenderem Melhor Porque vocês Vê como Uma salvação E para muitos É Uma salvação Sim Que já Ser salvo De si Mesmo Vocês não Entendem Isso Salvo De si Mesmo Então O Brasil Vai ter Essa Função De orientar De ser o líder Porque o Sofrimento Vai ser grande E vai ser necessário Mais do que Apenas Ter Possuir Desejar Se preencher Porque não vai ter Muita coisa Para se preencher A não ser O próximo O carinho O amor A dedicação O dar-se Doar-se Trigar-se Fazer parte Isso aí Vocês vão aprender A chamar realmente Isso me preocupa De uma certa forma Você não precisa Preocupar não Porque Você vai ficar Cheio de cabelo Banco Ah é verdade É Porque na história Pai Na nossa história Aqui Nós só Temos Essa verdadeira Expressão De afeto Essa verdadeira Expressão De amor Conforme Algo Catastrófico Acontece Sim Se pega Aquela Cheaquinho Lá Que está Com o pegador Por favor Porque se aprende Pela dor Exatamente Como já foi falado Pelo senhor Agora Mencionado De uma certa Forma E por outros Que vai acontecer Alguma coisa Que vai mudar Vai desestruturar Tudo isso Eu Isso me leva a crer Que vai ter Esse ângulo Também Não só uma Desestrutura Política E religiosa Podemos esperar Mais Digamos assim Como aconteceu Recentemente Reações do planeta Referente a Essa nossa Energia Sim Pode sim Hum Só pode Xê Olha ela aí Fia Isso Não deixa ela Pijar nesse Negócio Não Que vai derrubar Tudo Isso aí Vai estagar A macumba Do caveiro Fia Tá ouvindo Fia Tô sim Vai sim Fia Vai sim Vai sim Vocês tem Vocês tem Vocês tem Condição De fazer Muita coisa É Até o Ecologicamente Correto Virou negócio Né Felizmente Vocês tem Condição Vocês tem Sol suficiente Vocês tem Água suficiente Do mar Pra gerar Energia Vocês tem Vento Suficiente Se a terra Aqui é Bem chuada Né Mais uma Coincidência Né Mas Vocês ainda Aceitam O monopólio Das grandes Limpejas Geradoras De energia E aí Você quer O que Esse menino Já trabalhou Nessa área Uma vez Lá Teve uma Conversa Dessa Ele perguntou O rapaz Lá Dos estudos Geólogo Né Se tira O petróleo E se põe Água No lugar Se tentam Igualar A densidade Da água Mas Não é A mesma Coisa Se eu Tenho Uma Estrutura Formada Com cavidades Que tem Um certo Uma densidade De líquidos Que são Peras porosas Que não são Poços Como vocês Pensam Bolsas De ar São pedras Porosas E aí Se eu Boto Uma outra Densidade Poços Sim De extensões Às vezes Até Inimagináveis Para vocês Que geram 10 15 20 Anos De petróleo Produção De Não sei Quantas Centenas De mil Barris Por dia Se você Deixou Um buraco Né Será que Isso não Faz efeito Se a terra É o equilíbrio Por si só Sim E aí Se tem Tanto vento Tanta Tecnologia E tampouco A vontade De utilizar Para quebrar Um costume Que já Vem Traz Sim Mocho Vocês Poderiam Viver Com Muito Pouco Mocho Vocês Podiam Se divertir Mais E viver Com Pouco Mas A ganância É Temenda Porque Se a Pessoa Fala Assim Fulano De tal Tá Pob Aí Você Pergunta Tá Pob É Mas Agora Ele Só Tem 19 Bilhões Noche Eu Que não tem Nenhum 50 reais É Coisa Pra caramba Se 19 Bilhões É tanto Zero Que o velho Vai até Dar um pito Sim Mas Já tem Tecnologia Pra Transformar Água Salgada Em Água Doce Mas Cadê Já Se Tem Cula Pra Câncer Pra AIDS Mas Já Há O Monopólio Das Farmacêuticos Né Que se Diz Não Vai Permitir Prova Expiação Sim Tudo Perfeito Pra Vocês Aprenderem Pela Dor Porque Não Querem Pelo Amor Então Faz Mudar A Minha Dificuldade De Aceitação Não Isso É Tão Fácil Mudar Mô Isso É Não Aguola Mudar Só Depende De Uma Atitude Isso É A Mesma Atitude Que Se Toma Pra Se Permanecer No Na Jona De Conforto É Se Toma Atitude Pra Mudar Quase A Dificuldade É O Medo É O Medo E XI E XI E XI E XI E Aí Já Ela A Mente Venceu Mais Uma Batalha A Mente Venceu Batalhas E A Mente Tá Vencendo Batalhas De Quem Tá No Poder Podia Fazer Uma Mudança Sendo Que A Gente Já Pode Começar A Fazer Pequenas Mudanças Pra Que Isso Mude Do Todo Depois Isso Foi João Jim Que Derrubou Ele Viu Atuação No Espírito Na Matéria O Gato Caiu Ali Do Nada João Dinho Às Vez Quando Vem Nele Fica Joando Esse Gato Porque Ele Falou Que Não Gosta De Gato Peito Ele É Miquinho Esse Fio É Tudo Perfeito Vé Isso Tá Falando Mas É Para Reflexão De Vocês Porque Isso É Um Beijo Dos Fio Aqui Na Terra Não Janta Falar Que Não É Não Porque É É Um Peso De Vocês Sustentam Uma Vida Insustentável Vocês Se Matam Vocês Se Ferem Vocês Vão Contra A Natureza De Vocês Todo Mundo Gosta De Tá Na Natureza De De No Mar De Tá Numa Mata Numa Cachoeira De Reviver As Raízes De Entrar Em Contato Com A Natureza Com As Energias Sagradas De Orixás De Deus Com A Renovação Da Terra De Botar O pé No Chão De Sentir O ar Fresco A Água Pura Ou Água Doce Água Salgada O Cheiro Das Matas A Beleza Das Flores Mais Pela Ganância Porque A gente Tem Que Fazer Prédios Condomínios Luxuosos Para Se Ganhar Dinheiro E Manter Uma Estrutura Do Medo É Pejado Para Todo Mundo É Mas Cadê A A A A Cadê A Renovação Essa Evolução Individual Não Evolução De Chaipaua E Tacar Fogo Quebar Não É Você Se Retirar De Sistema Chaia Faça Sua Parte São Oito Bilhões Serão A Menos E Aí Você Pode Viver Você Tem Que Se Vender Tanto Se Corromper Tanto Sem Se Pejar Tanto E Vai Se Sentir Tão Leve Até Talvez Mais Feliz Se 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 É O Propósito Do Peto Velho Se Peto Velho É Isso É Simplicidade É Gatidão Pela Vida O Graças A Deus O Gigi Trabalhou O Dia Te Te Trabalhou Ferrou Todinho Apanhou Por Nada Só Por Ter Nascido Peto Porque Deus Quis E na Hora Do Descanso Ter Ficar Preso Naquele Negócio De Ferro Pejado Sim Com As Com As Mãos E Com Os Pés Para Não Fugir E Aí Não Tem Negão Que Aguente Né Fih Se Com 40 Já Tava Todo Carcumido E E Ela Festas E Festas E Eita Povo Feliz Esse Povo Peter E E Povo Feliz Povo De Favela E Morro E E Povo Que Sabe Fazer Baguncha E Tem Coisa Para Enxinar Para A Gente Né Cabe a gente Perceber Né Pai Sim É Essa Percepção Que Falta Ainda Sim Mas Que De Pouquinho Em Pouquinho Nós Estamos Começando Estamos Chegando Lá Graças A Deus Graças A Deus Hum Você Quer Falar Mais Alguma Coisa Fio Não Pai Por Hora Eu Acho Que Eu Já Esgotei O Que Eu Tinha Para Saber A Tenho Muito Que Que Re Escutar Essa Conversa Para Ter Melhores Entendimentos Sabe Sim Sim Então Se É Se Velho Agradece Se Vai Embora Se Vai Ter Uma Chope Para Você Graças A Deus E Se Velho Vai Embora Se Velho Agradece Os Filhos Que Ou Viu Te Agradece A Vocês Se Agradece A Dedicação Do Trabalho De Vocês Eu Que Agradeço Muito Pelos Conhecimentos De Se Vê Pede A Esses Filhos Que Seja Mais Leve Mais Feliz E Aceite Mais A Vida Que Se Permita Ouvir Os Seus Mentores Espirituais São Anjos Da Guarda Seus Guias Que Se Acredite Se Nesses Cucodulo No Seu Poder Vamos Regir Assim Na Sua Mediunidade Sensibilidade E Se Permita Ser Um Instrumento Limpo Para Se O Trabalho E A Manifestação Do Espírito Para A Caridade Sem Medo De Errar Porque Se Quem Trabalha Na Lei Trabalha Pelo Amor E Não Te Pode Ter Medo De Medo Da Mente E Nós Trabalhando No Amor Na Vibratória Do Amor É Se O Coração Nada Pode Está Errado Porque Deus Tem Um Propósito Maior Em Pro Da Entendimento Vamos Diz Assim Do Achantamento Da Unicidade Da Unidade Com Tudo E Com Tudo Que Pai Oxalau Bençoe Vocês Se Mamãe Manjar Taga Fluidos De Pens Se Nosso Pai Amor Taga Toda Cura Necessária Relacionada Não só Físico Mas Também Da Alma E Também De Outras Existências Uma Limpeza Mais Profunda De Cunho Cármico Para Que Se A Coisa Fique Mais Leve Se Mamãe Não Estava Sabedoria E Vida De De Evolução De Pai O Baluae Também Se Cortando Assim Como Molo Questões Kármicas E Laços Que Atravancam Ainda Vocês Mesmo Que Às Vezes Seja Na Marra Que Pai Algum Que Direcione Nesse Quarteto Vamos Dizer Assim Da Lei Da Justiça Com Xangô E Anxan Negunitá Faça Limpeza Necessária Diz Que Todos Joriciais Atuem Na Vida De Vocês Nosso Pai Oxó Xobá Oxumá Maré Traga O Renascimento Da Vida Oxum Traga Mais Amor Principalmente Amor Próprio Através Das Crianças Façam Vocês Perceberem A Criança Que Tá Perdida Dentro De Vocês Que Esses Meninos Guardiões Cheios De Luz Possam Ter Mais Facilidade Pra Trabalhar Na Vida No Caminho De Vocês E Que O 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 Minha Vocês Larue Xuxo Irmão Jubá E Esse Velho Vai Embora Graças A Deus Esse Velho Vai Voltar Pra Sua Terra Que A gente Vai Dar Uma Pachadinha No Anda Meu Filho Ticar Uma Poza Lá Com Os Velho E Com Os Negos Babos Lá Deixa eu Vou Lá Meu Filho Que Nossa Senhora Da Conceição Nossa Querida Mãe Divina Nossa Senhora Mãe De Jesus Nessa Terra Pode Te Abençoar O Seu Trabalho E Sua Caminhada Nosso Senhor Jesus Cristo Ilumine Seja Feita Sempre A Vontade Do Pai Porque Sempre É Mas Que Nós Aceitemos Essa Vontade Do Pai Em Relação A Nós E Tenhamos Entendimento De Que É o Melhor Naquele Momento Para Nossa Consciência E Nossa Evolução Não Sejamos Inimigos De Nós Mesmos Xaravai Eu Fai Xaravai Eu Limar Adorei As Almas Salve Meu Filho Graças A Deus Salve Meu Pai Graças A Deus Salve 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 Legenda por Sônia Ruberti